Olá, amantes da velocidade ligados no Curva do S na Pista para todo o Brasil. Velocidade no sul do país é o festival brasileiro de turismo 1600, válido como etapa única do Campeonato Brasileiro para esta categoria. Em nossos estúdios, Erlon Radel, convidado especial que irá nos acompanhar nesta grande festa do automobilismo, hein Radel? É, olá a todos, foi uma festa fantástica em Iguaporé, com 40 carros no grid, representantes de 7 estados do país. Foi um fim de semana memorável para todos os pilotos de regional do país. Sem dúvida. Está aí, num primeiro momento, os gaúchos dominam as primeiras colocações no grid largada, pole position, para o carro 87, o Pag, do mineiro Gustavo Mascarenhas, em parceria com o gaúcho Fabiano Cardoso. Completando a primeira fila, outro gaúcho, o carro número 44, do Luiz Carlos Ribeiro. Eu acho até que a gauchada, num primeiro momento, teve alguma facilidade pelo conhecimento do circuito, Radel. Também, esse ponto foi crucial para o bom desempenho dos gaúchos, nesse início de festival, que foi a primeira bateria. O festival é dividido em três provas de 25 minutos, realizadas todas no mesmo fim de semana. Essa primeira prova aconteceu no sábado. E lembrando que um dos resultados pode ser descartado. Exatamente. Como foi feito o equilíbrio dos regulamentos, Radel? Esse regulamento já tem três ou quatro anos, ele vem sendo usado nesse festival. É a primeira vez que o festival acontece no Rio Grande do Sul. Ele aconteceu nas suas duas primeiras edições em Curitiba, no Paraná. E tem sido feito um trabalho só de adequação, um pequeno acerto, de um lado para o outro, vendo qual é a marca que tem alguma vantagem e equilibrando dessa forma. Mas, no geral, ele está bem equilibrado. Tem pouca coisa para ser mexido. E é verdade. E nós vamos levar a emoção desta etapa única do Gabinato Brasileiro, Festival de Turismo 1600, prova que foi realizada no Autódromo Internacional de Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul. Circuito com 3.085 metros de extensão. Circuito muito seletivo e um circuito belíssimo que teve aí. Foi unânime. Nossos convidados, aqui os convidados do Rio Grande do Sul, todos eles gostaram muito da terra gaúcha. Sim, com certeza. Quando foi cogitado trazer o festival para o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Automobilismo passou para a Federação Gaúcha a ideia e o presidente Carlos de Deus elegeu o Guaporé para recepcionar os pilotos do país por ser um circuito bonito, bom de andar, com ambiente agradável. É um circuito sem igual no Brasil. Sem dúvida, muito bem acertada aí esta decisão de trazer essa etapa do Campeonato Gaúcha para o Circuito Internacional de Guaporé. Um circuito muito bem cuidado, inaugurado em 1976 e que é muito bem conservado pela sua administração. Vamos acompanhar a primeira bateria a bordo do carro número 87 na dupla Mineiro-Gaúcha. Gustavo Mascareza e Fabiano Cardoso larga o Fabiano Cardoso. Início de prova. Olha só que imagem fantástica, hein? Descendo a reta, Cardoso vem na frente, Zandoná. E Ribeiro já brigando pela segunda colocação com o piloto paranaense já assumindo a segunda colocação em cima do Gaúcho Ribeiro. Bela imagem captada aqui com a câmera em cima da zebra. Curva 2. 40 carros, hein, Werlon Rádio? Fantástico. Olha a porta aqui do carro do Ribeiro, hein? É, começou de forma complicada. O Ribeiro teve um pequeno toque com um outro competidor e acabou desencaixando as dobradiças da porta. Olha, é muito azar, hein? É muito azar. Equipe que trabalhava, trabalhou muito bem durante todas as tomadas classificatórias, dominando, inclusive, algumas delas. E já nesse início de prova a gente percebe na imagem ali, sem a porta, o Luiz Carlos Ribeiro. Aqui o contorno da curva do radiador, um contorno de alta velocidade no miolo do circuito Guaporense. Recuperando a imagem de larga. Olha ali a porta, hein? A porta do Ribeiro. E vamos rever a largada, sob a ótica aqui, do piloto Fernando Tremembol. O gaúcho Fernando Tremembol. Do lado dele, o Luiz Fernando Pielac. Atual campeão do festival. Figura simpaticíssima, né? É, cascavelense. Gente, cascavelense e bota. Aí vão eles. Olha ele aqui. Olha o Fernando Júnior. Botou por dentro o Seninha. Luiz Sérgio Sena tá... Botou por fora o Fernando Júnior. Por dentro o Tavucena. Fazem a curva 1, vão pra curva 2. Belíssima recuperação de imagem. On board. Levando vocês, amantes da velocidade, ligados aqui no curva do S, pra dentro da pista. Cardoso Ribeiro. O Cardoso Júnior cai pra quarta colocação. O Zandoná. O Zandoná. Mas de qualquer... Nessas primeiras passagens, os gaúchos ainda mantiveram sua vantagem. Aqui outra imagem no finalzinho de reta. Ponto que exige, nesse ponto aqui, uma frenagem, redução muito forte. Lembrando que o carro 44 será chamado pra box. Vai ser obrigado a recompor o carro. É, ele esperou até o limite. São três voltas pra cumprir o recolhimento ao box. Ele esperou até a equipe conseguir recolher na pista a porta pra fazer o reparo. Olha só, poeirema na saída da curva 2. Aqui a frenagem do túnel. Opa, opa, opa. Fabiano Cardoso. Explodiu o motor literalmente. Explosão de motor do Palio 87. De Mascarenhas e Cardoso. Olha, tinha óleo naquele rodado traseiro ali, hein, Rado? É, foi uma quebra bem... Uma explosão. Bem considerável. Bem considerável. Tá aí Ribeiro. Espetáculo do Luiz Carlos Ribeiro sem a porta. Permitindo que o público acompanhasse o trabalho do piloto como se fosse um kart. E a fumaceira não tem moleza pra ninguém, Rado. Não. Prova muito equilibrada, muito disputada. Não houve diferença de pelotões. Muito compacto, exatamente. A gente vê a paridade, muito bem equilibrado o regulamento. E na verdade, essa primeira prova, muitos pilotos dando uma economizada no equipamento, porque vinha umas duas provas ainda no fim de semana. Olha o Leandro Zandoná pra cima do Cardoso Júnior. Que fritada de pneus, briga declarada entre os dois. Entre os três, o Seninha também. E o Seninha vem observando aquela briga sentado no camarote. Aí vem eles. Um pouquinho mais atrás aparece o Pielac, o Fernando Júnior, o Fernando Tremembol. São os primeiros colocados neste primeiro momento da prova. Lembrando que essa bateria foi realizada no sábado. E que das três baterias, uma poderá servir como descarte. Exatamente. Esse formato, ele foi usado, é a terceira vez que ele é usado. No ano anterior, na primeira ano do festival, ele foi realizado em duas etapas. A primeira foi aqui em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E a segunda etapa em Curitiba. E falando sobre as delegações também, a gente tem que destacar, o Honrado, a grande presença dos goianos. Goianos e brasileenses. É, também. Pessoal que vem do centro-sul, do centro do país, perdão. Com grandes delegações. A delegação de Goiânia foi, eu acho, a segunda maior depois da dos gaúchos, que eram os anfitriões. É, surpreendeu a todos. E a qualidade dos paranaenses também a gente tem que destacar, porque a turma do Paraná, no primeiro momento, sofreu um pouquinho com o desconhecimento do circuito, mas eles vão brilhar. E a gente vai acompanhar aqui no Curva do S, o trabalho, o talento desses pilotos de sete estados do Brasil. Que receberam apoio significativo, da Federação Gaúcha também, é o alohado. E da Associação Guaporense. Exatamente. Do amigo Divo, o salve, que recebeu a todos, braços abertos, de uma forma fantástica. Fantástico. Que é a tradição aqui, no Rio Grande do Sul. Fora da prova aqui, hein? Fernando Valandro, com o gol 55, já com dificuldades nessa primeira bateria do sábado. E a galera acompanhando. Aqui a turma que cumpriu. Estava o Fernando, o Luiz Carlos Ribeiro, já retornando. Está aqui o Biberg, que também estava em seu boxe. O Guinho, de Cascavel, que teve vários problemas de câmbio no final de semana. Sofreu bastante, o amigo. Está aqui o Erlon Radel, ele que convive diretamente, ou pelo menos mais diretamente, com as equipes. E é lá que tentando se recuperar, hein? Encostando ali no selinho. Um pouquinho mais atrás, vem o Fernando Tremembol, o Fernando Júnior. Presença também do Luiz Clemente Moroni. O Thiago Azalini, que está fazendo uma prova bacana, muito bonita. Boa prova do Thiago Azalini, com o carro número 31. Entre os talentos, olha aqui a briga, hein? Cardoso Júnior e o Zandoná. Olha que manobra. Ó, está bem o Zandoná. O Cardoso Júnior não desiste. O Senna acompanha. Acompanhando pelo Luiz Fernando Pielac. Olha só, os quatro na mesma curva, biriscando por dentro da zebra. Levantando a puerama na Mioleira Aguaporense. Aí vem eles e a gente continua. Acompanhando a imagem um pouquinho mais atrás. O Fernando Júnior, o Fernando Tremembol, o Thiago Azalini e o Rodrigo Moreno. É o primeiro bloco nesse momento da prova. Os carros da marca Ford se adaptaram muito bem ao traçado. Isso é uma característica, né? Cada marca se adapta melhor a um traçado que outro. E para o ano que vem, Radel, 2014, já tem alguma previsão? Onde é que vai ser realizada a etapa? Por hora ainda é cedo para começar a especular. Mas nós, os gaúchos, gostaríamos muito de receber novamente essa turma no nosso estado. Olha, eu não nego isso, eu concordo contigo. E nós ficaríamos realmente muito felizes aí de recebermos o Brasileiro de Turismo 1600, o Festival de Turismo 1600. Olha o trenzinho, olha o trenzinho. Pinotor, de Cascavel, Leandro Zandoná. É, bota esse cara. Depois Cardoso Júnior, o Pelá, que conseguiu botar por fora, em cima do Luiz Sérgio Serra e vai ganhando a colocação. Seguido pelo Fernando Júnior e Tremembol. Vai ficando o carro do Gaúcho. Vai ficando o carro número 10 de João Cardoso Júnior, popularmente conhecido como Machão Cardoso. Ele teve a quebra do motor. Fica mais fácil a vida do Leandro Zandoná, hein? Agora Pielac disputando direto aqui com o Luiz Sérgio Senna. Olha que briga bonita nós vamos acompanhando no miolo do circuito Guaporense. Quem se aproveitou foi o Fernando Júnior, da espalhadinha do Pielac. E agora vamos de carona com o Fernando Tremembol. Vamos para a curva do radiador. Contorno feito em última marcha. Quinta marcha com o pé travado no assoalho. Na frente dele, Fernando Júnior e Luiz Fernando Pielac. Frenagem e redução na primeira perna do S. Sequência de curvas que antecedem a extensa reta do circuito Guaporense. De novo, miliz contra a zebra. Agora na curva da vitória. Um borde com os amantes da velocidade do Brasil inteiro. Acelerando com a gente aqui no circuito internacional de Guaporea. Agora é reta. Esse primeiro trecho da reta sobe e depois é só lomba abaixo. O abandono definitivo aí do Cardoso Júnior. E o retorno do Luiz Carlos Ribeiro. Aqui o Pablo Alves, carro número 33. O Pablo Alves Lima. De Goiânia. De Goiânia. Está aí ele brigando com o Ingmar Biberg. Inclusive o pessoal de fora traz carros que os gaúchos não estão acostumados a utilizar. Como o próprio Placique, que é um carro sedã. Exato. O Prisma também do Matheus Biriba. Exatamente. São carros diferentes nas pistas gaúchas. Exatamente. E a gente continua acompanhando. Aqui Leandro Zandonato. A briga atrás dele vem pegando fogo. Em Seninha, Pielac, Trememol, Fernando Júnior. Piloto do interior do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que esse piloto que nos dá essa carona agora, o Fernando Trememol, está um ano inativo. Ele que tradicionalmente participava do Campeonato Gaúcho, este ano esteve ausente da temporada 2013. Aliás, eu acho que o Trememol fez uma corrida só. Eu não tenho muita certeza, mas de qualquer forma, o Trememol estava bastante tempo fora da pista e volta. Fazendo uma excelente apresentação. É, quem é do ramo, não esquece. Não esquece. Mesmo estando parado, faz uma on-board. Rodrigo Moreno. Acompanhando a briga de foice na frente dele, hein? Os dois Fernandes ali. Trememol e Fernando Júnior. Mais uma vez, nós aproximamos. Placa do 100, 50. Frenagem e redução da entrada do S. Seletivo o circuito Guaporense. Muito bem conservado. O asfalto em ótimas condições. O autônomo, não há o que reclamar, o que falar. Sem restrições. Sem restrições. Sem restrições. Olha o sol pegando de frente na entrada de reta, hein? Essa prova foi realizada no fim de tarde. No fim de tarde, sábado. A largada foi às 19 horas. Lembrando que a gente está no horário de verão, mas mesmo assim já era final de tarde. E os pilotos vão encontrando o sol pela frente na extensa reta Guaporense. Olha quem deu o bote agora foi o Luiz Sérgio Senna, hein? Está aqui Selinha, Pielac, Fernando Júnior e Tremembol. Os quatro no mesmo ritmo, na mesma balada. Um pouquinho mais atrás, o Rodrigo Moreno, que deu uma caralhinha para a gente. O Thiago Azalini, o Christian Matusalém, Daniel Elias, Thiago Oliveira. E não tem narrador que narre uma sequência dessa. É impossível colocar os 40 nomes em sequência. Bela prova do Christian Matusalém, que largou da última posição. O carro do 52, exatamente. Belíssima recuperação do Matusalém. É um profundo conhecedor do circuito Guaporense. E com certeza usou esse conhecimento a seu favor. E o Pielac recuperou a colocação à frente desse pelotão que briga pela segunda colocação. E a gente vai com ele. Sequência bem captada pela nossa equipe de cinegrafistas. Aqui é a saída do Natan Esperafica. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Bem, amantes da velocidade, voltamos com Curva do S na pista. Permanece na ponta. Peloto paranaense Leandro Zandoná, sendo duramente perseguido. 40 carros do Festival Brasileiro de Turismo 1600. Aí o Oswaldo Scher brigando com o Daniel Elias. Tiago Oliveira vem na mesma pegada. Brigas intermediárias que aconteceram, né, Oelo? Exatamente. Brigas de estados. Ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Cada piloto carregando a sua bandeira. Isso. Foi um festival mesmo. Foi um festival realmente. À noite foi realizada uma confraternização entre todos os pilotos oferecidos pela Federação Gaúcha e a Associação Aguaporense. Olha, a coisa esquenta. A coisa esquenta. Então foi realmente uma grande festa. O pessoal de fora elogiou muito a acolhida e nos mandam e-mails e comentários que estão loucos para voltar. A gente fica muito feliz com isso, né, Oelo? Porque além do espetáculo a gente tem o lado humano da competição, a festa de congraçamento de pilotos de sete estados da nossa nação e uma festa, cada um com as suas tradições, com suas características. Eu curti muito realmente a festa dos goianos, achei eles muito divertidos e estão sempre prontos para tocar uma música sertaneja. Na verdade, a tônica desse festival, deste ano, foi dada pelo presidente da federação. Carlos Gideus, ele chegou para a equipe, para nós da federação e disse que era para ser uma grande festa. Não uma competição no sentido muito cisudo da palavra, mas uma festa com todos os pilotos e equipes e famílias e todo mundo. É, e foi o que realmente aconteceu. Foi o que realmente aconteceu. Olha o Rodrigo Moreno para cima do tremembol. Olha o trenzinho que briga pela segunda colocação, cada vez aumenta mais. Esse é o segundo pelotão. Todo mundo brigando. Não tem ninguém com a camiseta seca nesse momento. É fantástico. Fantástico. O público guaporense também participou. A cidade acolhe muito bem todos os participantes de competições lá e ainda mais com um grid desses. Exatamente. Movimenta a região como um todo. Mais uma briga intermediária. Carlos Auric, que vem atrás do 49 ali, do Rafael Almeida Coelho Ferreira. Aqui o 32. Que brasiliense, não? O Anesvaldo Almeida Santos Júnior de Brasília. Que foi outra, foi uma surpresa muito grande essa turma ter descido de tão longe carregando seus carros para participar desse festival. E algumas equipes chegaram até bem antes, não é, Ravel? Sim, até a semana anterior já tinha gente. Olha a briga do Tremembol para cima do Fernando Júnior, hein? Bota por fora aqui na curva 1. Vale a terceira. Essa briga. Na verdade vale terceira e quarta colocação aqui. Na frente está o Zandoná, Pielac, Luiz Sérgio Sena, Fernando Júnior, Fernando Tremembol. Ritmo forte durante toda a prova. É, o Zandoná deixou a briga para eles, né? Deixou a briga para eles, exatamente. Olha o mergulho aqui do Fernando. Briga direta com o Luiz Sérgio Sena, o Pielac vai tentando se escapar. Lata com lata na saída da curva do túnel. On board com o Fernando Tremembol. Vamos de novo para dentro do carro. Tinha a fivela no cinto, meu irmão. Vamos para o radiador. Quinta marcha. Olha, ficou... Está ficando o Luiz Sérgio Sena, hein? Está ficando o casinho 97 do Luiz Sérgio Sena. Ele teve quebra de embreagem. A embreagem acaba traindo ao piloto gaúcho Luiz Sérgio Sena. E nós acompanhamos isso sob a ótica aqui do Rodrigo Moreno, que ganhou a colocação. É, foi... Azar de um, sorte de outro. Sorte de outro. Corrida é assim. É, vale destacar que os carros estavam chegando a praticamente 200 km por hora. No final da reta. Lembrando que dos 700 metros de reta, aí estamos na reta, a maior parte dela, eu acredito que 500 metros, seja indecida. Seja indecida. Os carros, eles são... O regulamento desse festival, ele é muito semelhante aos regionais, né? De cada estado. Ele é um pouquinho diferente de algumas... Poucas coisas, foi feito um trabalho de... Foi pego os regulamentos de todo o país, quando foi montado, e feito um resumo. Pego alguma característica de cada lugar e montado ele. Para ninguém ficar em desvantagem ou vantagem, no final das contas. Olha, Erlui, pelo que me parece, pelo que a gente acompanhou e acompanhamos agora nessa gravação, foi muito bem acertado, que houve uma paridade muito grande entre diversas marcas de carros, né? Então, muito bem acertado, o que não impede que isso seja mais apurado ainda para os anos que... A seguir. É, talvez ainda o Ford tenha um pouquinho de vantagem, o motor dele é um pouco mais forte que os demais, porque o carro é mais pesado, é um carro diferente com algumas coisas, e talvez isso seja revisto, algumas coisinhas, mas muito pouca coisa, não é muita diferença. Uma boa briga aqui, Gruvinel, Correia e o Alexer. Outro intermediário, o bicho pegando. Não tem moleza, está aí os três, hein? E a gente estava exatamente curtindo a imagem desta briga aí, ó. Entre esses três pilotos, está aqui o 76, outro carro que vem de dupla, com um Alexer e o Leandro Scherer. E representando dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Santa Catarina, é uma dupla mista, são duas famílias muito amigas, que há muitos anos participam em duplas aí, com o Alexer e o Leandro Scherer. Dupla mista é boa. Aí o Mineiro também, umas carinhas em dupla com o Fabiano Cardoso, um Mineiro e um bruxo, algumas duplas inusitadas, né? O Ribeiro se recuperando, com a porta colada, a base de fita adesiva. E olha só, bela imagem, está aqui, a gente percebe. E cravou o recorde de prova, hein? Volta bem disposto o Luiz Carlos Ribeiro. On board agora com o Rodrigo Moreno, para cima do Tremembol. E a briga continua. A briga continua, desde as primeiras voltas, briga que vale posições entre os cinco primeiros colocados. Vamos para a curva dois. Terceira marcha, curva de baixa velocidade, o que não impede pancadas muito fortes aí nesse ponto do circuito. Zandoná bem à frente, Pielac é segundo, Fernando Júnior e Fernando Tremembol e Rodrigo Moreno, cinco primeiros aqui, ó, na imagem. O Fernando agora dá uma espalhada. Opa, 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 Pielac. Houve a quebra dos parafusos da roda. Perde a roda traseira, Luiz Fernando Pielac. Traído pela roda. Depois de um duelo incessante. Olha, é para o piloto ficar bem bravo, né, Rado? Com certeza, com certeza. Deve ser enorme. É, sem dúvida. Com isso, ganhou a colocação o Rodrigo Moreno, que vinha logo mais atrás. E o Tiago Azalini vai assumindo a quinta colocação. Nós falamos sobre ele no início da prova e está aí, ó. Resultado de uma prova muito regular do carro número 31 do Tiago Azalini. Nesse momento é o quinto colocado. Mais uma vez a entrada de reta. É a poeirama que vai ficando no caminho aí, mostrando que a pilotada em alguns pontos vem atalhando. Recuperamos a imagem. E a roda aqui no canto direito da imagem. Infelizmente não houve maior dano no carro. Foi só a roda mesmo. Só a roda. E o Pielac vai voltar para a segunda bateria. A gente acompanhou agora o acidente com o Pielac a bordo ali do carro do Fernando Tremembao. Está aqui Fernando Júnior Tremembao e Rodrigo Moreno. Briga que vai para esse finalzinho de prova sem nada definido. Nesse momento as posições já começam a se definir mais, né? Porque do meio para o fim, o pessoal está conservando mais o carro, né? Porque são duas etapas. É bem complicado tudo num fim de semana. Não há tempo de recuperar um carro num problema mais grave. E a maioria do pessoal está longe de casa. É verdade. Sem dúvida. Longe da sua estrutura. Está aqui o Zandoná. Vai mantendo a corrida no espelhinho. Vai administrando o paranaense. Ele cascava e é o Leandro Zandoná. Olha, o Zandoná, ele tinha ali o terceiro melhor tempo no grid classificatório. Era um piloto que desde os primeiros treinos dos livros já mostrava a sua carinha. Já mostrava que tinha vindo aqui para o Rio Grande do Sul com a intenção de vencer. E o resultado é esse. Um piloto extremamente qualificado. Equipe muito bem acertada. E o paranaense vai dominando esta primeira bateria do Festival Brasileiro de Turismo 1600. Uma bela prova também do 105 do Thiago Oliveira. Ele é paranaense também. Ele até fez a última etapa do Gaújo já para vir se aclimatar ao Rio Grande do Sul. Aí vem ali nesse bolo. Nesse primeiro bolo que passou, passou o Thiago. E aqui outra tela cheia, hein? Literalmente tela cheia. Está aqui o magrão Ricardo Boeste. Ficou inteirinho na imagem ali o 73 do Ricardo Boeste, que é irmão do Regis Boeste, que corre na Fórmula Truck. E aqui o Thiago. Carro número 105. Brigando com o Christian Matusalém e o Oswaldo Scherner. Olha que declarada briga, hein? Tremembol partiu para cima do Fernando Júnior. Talvez tenha sentido a pressão do Rodrigo Moreno logo ali. Isso, olha, é melhor partir para cima porque o Moreno... Olha a pancada forte. Olha a pancada forte na saída da curva 2. Carlos Auric, o carro 333. E nós falávamos, embora seja uma curva de baixa velocidade, não impede que pancadas muito fortes ocorram naquele ponto do circuito. Olha aqui os Fernandos. Júnior e Tremembol. Briga declaradíssima. Vale a segunda colocação. Tem preço essa colocação. Fernando Júnior defende. Tremembol parte para cima dele. Os dois tentando escapar do Rodrigo Moreno. Mas a direção de prova coloca e intercede na prova com o safety car em função da posição perigosa. Perigosa em que ficou o carro do Carlos Auric. Fica meio carro dentro da pista. Não tem como, né, Radel? Não, não tinha o que fazer. Ainda mais que foi bem na saída da curva. Mas foi... ele escapou sozinho. Não foi nada de... É, e o que mais complicado está pronto para outro Carlos Auric. O safety car entra em campo e nós recebemos a quadriculada preta e branca sob situação de safety car. Vitória do paranaense Leandro Zandoná. Está aí a festa da equipe do Leandro Zandoná. José Fernando Júnior foi o segundo. Tremembol o terceiro. Rodrigo Moreno o quarto. E Thiago Azalini na quinta. Colocação. Festa para o vencedor Leandro Zandoná. Está feliz, Leandro? Está jóia, legal. Festa dos paranaenses. Está aí os gaúchos. Segundo e terceiro colocados. Fernando Júnior e Fernando Tremembol. Agradecendo aqui ali os caracteres indicando as dez primeiras colocações. Vou agradecer ao meu colega Elon Radel pela participação. E lembrando que ainda tem duas baterias no próximo Curva do S na Pista. É isso aí. Vamos para o segundo programa que vai ser pau do começo ao fim. Do começo ao fim. Esperamos vocês no próximo Curva do S na Pista. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. E fiquem com Deus. Tchau. E fiquem com Deus.